Começa amanhã a segunda edição do Prêmio Curitiba na Dança, que deve movimentar a capital neste fim de semana. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Bruno de Oliveira. A capital paranaense recebe a segunda edição do Prêmio Curitiba na Dança. O evento vai reunir mais de 1.500 bailarinos de várias partes do país e acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, sexta, sábado e domingo no Ópera de Arame e também no Teatro Cleon Jacques. Para falar mais sobre a iniciativa, eu converso com a Eliane Fetzer, que é a diretora do Prêmio. Eliane, o que está previsto na programação do evento para este ano? Ah, então estão previstos vários espetáculos, né? Falando primeiramente do Cleon Jacques, a gente recebe o Cena Contemporânea, que vai acontecer no sábado, que o espetáculo começa às 15 horas e reúne uma companhia selecionada, pré-selecionada só para a dança contemporânea. E aqui, no Ópera de Arame, a gente já começa amanhã com os eventos competitivos e os programas, que é o Grand Coda Balé e o Moving Jazz, que recebe bailarinos também, todos pré-selecionados para este evento, né? E estes trabalhos, eles vão ser avaliados de que maneira? Porque se trata de um prêmio, né? Sim, é um grande prêmio. Nós estamos trazendo todo um corpo de jurados que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, esses jurados, eles são renomados no Brasil e eles viajam em todos os festivais competitivos e estão aqui para ter esse olhar técnico e profissional. Tá certo, perfeito. Além disso, para a gente saber mais sobre o panorama da dança aqui no Paraná, eu converso com o Juliano Peçanha, que também é diretor do prêmio. Juliano, o Paraná, né, sediando um evento como esse, mostra a importância da sua expressão na arte e uma arte importante como a dança? Com certeza. A gente tem Curitiba como um polo artístico, né, muito forte. A gente recebe grandes companhias, grupos, grandes espetáculos na cidade também. Então, para a gente estar em Curitiba e sediar e ser a sede desse prêmio Curitiba e trazer esses bailarinos para cá é muito importante. Para a gente fomentar a dança, fomentar a cultura, fazer com que as pessoas consumam arte também, para a gente é muito importante e a gente está muito feliz de poder estar realizando esse projeto aqui. E para quem quiser assistir, né, conferir, ainda tem vaga, como que pode proceder? Sim, quem tiver interesse em assistir o prêmio Curitiba na Dança, os ingressos estão disponíveis pelo Simpla, então pode seguir também a gente nas redes sociais. Tem todas as informações no nosso Instagram, que é Prêmio Curitiba na Dança. E ali tem todas as informações, tem os ingressos, todas as noites, as pessoas podem escolher qual dia que querem assistir, qual espetáculo. E é bem fácil, bem tranquilo, dá para comprar pelo celular, é bem legal. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser mais detalhes sobre esse evento, é só acessar o site www.premiocuritibanadança.com.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira.